Caspa? Eu? Quem não lembra disso, né? Pois é, caspa é uma coisa muito chata. Além daquela coceirinha danada na cabeça, às vezes escama e fica uma coisa desagradável, principalmente quando a gente está com uma roupa escura. Eu vou ensinar uma receita bem caseira para ajudar a combater caspas. Ó, você vai pegar, tem que ser fresco, tá? Um punhado de folhas de alecrim. Vou colocar aqui no litificador. Folhas de louro. O louro antibactericida é ótimo. Você rasga quatro folhinhas assim, ó, e põe no litificador. Um tomate bem maduro picado. Você pode cortar ele mais pequenininho aí, se você quiser. Uma xicrinha de vinagre de maçã. Vou bater tudo isso aqui. Quer ver? Se você não quiser fazer, passar na cabeça, você pode fazer o molho dele também, né? Deve ficar delicioso, não é verdade? Olha aqui, gente. Ele vai ficar assim, ó. Aí você vai passando uma peneirinha, tá? Para tirar esse caldinho aqui. Opa, está derramando. Mas não tem importância não, tá? Aí você vai coar ele aqui, ó. Você pode pegar uma peneirinha maior, né? Eu vou fazer mais devagar também, né? Tá, mas vocês estão entendendo. O importante é vocês entenderem, né? Aliás, o importante é a gente acabar com a caspa, né? Ó, você vai espremer bem tudo isso aqui. Tá? Ó. Espremeu isso aqui, ó. Esse líquido aqui, ó. Você passa no couro cabeludo, faz um pouco de massagem com os dedos, deixa agir durante 15 minutinhos, depois, se lava a cabeça. Faça esse procedimento duas vezes por semana, você vai ver um resultado muito legal, tá? Espero que você tenha gostado. Um abraço a todos, e até a nossa próxima dica. Ah, e outra coisa. Inscreva no meu canal. Divulga para os amigos. Se você quiser inscrever no meu canal, só você ir ali do lado direito, apertou ali, já está escrito. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí